A empresa Aliança Assessoria e Negócios encerrou as suas atividades nesta última terça-feira para surpresa de seus colaboradores. As atividades não mais acontecem em Caratinga, no estado de Minas Gerais e em outros estados do país. Os colaboradores estão em busca de seus direitos. Um portão de ferro e uma porta de vidro fechados desde a última terça-feira, dia 17. Este é o cenário que se vê na matriz da Aliança Assessoria e Negócios, que fica no edifício Top Life em Caratinga. Segundo um colaborador que não quis identificar, os funcionários chegaram para trabalhar e foram surpreendidos com a notícia de que a empresa estaria passando por um momento difícil e não teria mais condições de arcar com as despesas de Vale Alimentação e Vale Transporte. Diante disso, foi pedido que os funcionários retornassem para suas casas e que, posteriormente, a empresa entraria em contato com eles. Um vídeo gravado com uma câmera de celular em uma filial que circula pelas redes sociais mostra que a situação também não foi diferente. Houve tumulto e discussão. O que é a ordem é? Ou todo mundo só não vai trabalhar? Ou então fecham? O que é a ordem é? André e Paula Peixinho. Ele não pode ligar para a gente? Não, para a Matira, pode ligar para a gente. Karine está ciente disso, André está ciente disso, Marconi está ciente disso. Eu quero que você ligue para eu não passar por mentiroso. Eu quero que você ligue para a gente. Ligue, nós é o chefe direto. Ele é o chefe dela direto. São três diretores. Tudo é porque é o diretor. A Aliança é uma empresa do setor de consignados que opera linhas de crédito para servidores municipais, estaduais e federais, aposentados e pensionistas. A empresa foi fundada em 2009, possui correspondentes por todo o Brasil e tem como diretor-geral e comercial Marconi de Paula Peixir. Nesta sexta-feira, o Super Canal conversou por telefone com a representante da Aliança Intermediação Financeira em Montes Claros, que é correspondente da Aliança. A Vani Freitas disse que trabalha em parceria com a Aliança desde que ela foi fundada e até então nenhum pagamento de comissões ficava em atraso. Eles nunca deixaram a desejar. E agora, de novembro para cá, eles de nada começaram a falar que deu um problema no sistema. E quando foi agora, pegou nós aí desprevenido entre aspas, porque a gente estava acreditando na realidade no que eles estavam falando. O marketing dele era pesado nos e-mails, que ligavam, dizia que ia cumprir, não ia deixar de cumprir jamais. E a gente acreditou, porque durante tanto tempo que eu estive com eles, eles nunca ficaram sem me pagar. E do nada, hoje eu tenho simplesmente quase 36 mil a receber. Fecharam as bases, os funcionários foram demitidos e a gente está no beco sem saída. São mais de 600 parceiros nas minhas condições. Tem pessoas que têm 120 mil para receber, 60 mil, 80 mil, e a gente está no beco sem saída. A gente está procurando simplesmente recorrer à justiça. Um comunicado foi enviado pela aliança aos parceiros, pedindo compreensão e calma, e que as portas foram fechadas para que a aliança possa se reorganizar internamente e resolver os problemas o mais rápido possível. No comunicado, a empresa destacou que, em hipótese alguma, a aliança ficará taxada como empresa que deu calote em seus parceiros. Ele poderia simplesmente ligar para cada um de nós e falar o que estava acontecendo, ou nos reunir e dizer, ó gente, a Constituição Financeira da Aliança está se passando por isso, por isso, por isso. Eu tenho interesse de pagar para vocês. Ravani, quanto que eu devo para vocês? É 10, é 20, é 30 mil? Eu vou te pagar tantos por cento até conseguir liquidar. Não, eles não fizeram isso. Eles alegam que é falência, mas eles que provocam isso, eu creio. Porque não existe, não existe, gente, não existe. O que está acontecendo não existe, porque o Marconi, ele sempre teve muito contato com nós, parceiros. E dessa vez ele sumiu, sem dar satisfação de nada. A reportagem do Super Canal também consultou um advogado para explicar sobre as questões jurídicas quando uma empresa passa por uma crise financeira. Segundo ele, o fato de uma empresa fechar as portas não significa que ela decretou falência. Existe todo um trâmite legal. Para chegar ao ponto de decretar falência, é necessário percorrer caminhos jurídicos. Primeiro, a exigência de satisfação de créditos fiscais, trabalhistas e os credores comuns, que a gente chama de credores comuns. Chegando ao ponto de haver uma execução desses créditos, no caso, por exemplo, do Justiça do Trabalho, que é muito rápida, vai haver a desconstituição da pessoa jurídica. Se os bens da empresa não forem bastante para a satisfação do crédito, desconstituir-se a personalidade jurídica e vai buscar a satisfação desses créditos com os patrimônios particulares dos sócios que compõem a sociedade, da empresa. Somente não conseguindo ter êxito com relação à satisfação do crédito com essas medidas, é que se pode já iniciar aí um procedimento para requerer a decretação de falência. Ainda de acordo com o advogado, diante de uma crise financeira, a empresa também tem a possibilidade de recorrer à Justiça e solicitar uma recuperação judicial. Existe um caminho também que pode ser trilhado pela empresa, que é a recuperação judicial, a antiga concordata, em que ela apresente um cronograma de pagamentos, de tributos, os créditos fiscais, os créditos trabalhistas, os credores comuns, os parceiros, bancos. E também tem que estar nesse cronograma as atividades da empresa, e que aprovado por um magistrado, num processo de recuperação judicial, ela terá, então, condições ainda de continuar na sua atividade comercial. O que ele consegue aí é que suspende eventuais cobranças, execuções, que deverão estar submetidas, sobrestradas a esse processo de recuperação, dentro do cronograma de pagamento. Em relação ao fato de decretar falência, isso pode ser feito pela própria empresa ou pelos credores. Essa decretação da falência, ela pode ser um pleito judicial, é um processo na Justiça, que pode ter iniciativa do próprio devedor, da própria empresa devedora, como pode ser também um requerimento dos credores. Os créditos trabalhistas, eles prescindem os créditos comuns, por exemplo, débito com banco, débito com parceiro, débito com fornecedor. A preferência de pagamento é ao crédito trabalhista, primeiro. Antes do crédito trabalhista, os créditos fiscais.